Foi na avenida Luiz Antônio Faedo, no cruzamento com a Romeu Lauro Vellang, no bairro Industrial. O condutor dessa motocicleta, que é entregador, sofreu ferimentos graves. Foi atendido por uma equipe do SAMU com suspeita de fratura no braço e tonozelo esquerdo. Ele foi encaminhado ao hospital regional. O motorista da caminhonete, que também se envolveu no acidente, não sofreu ferimentos.